A decisão judicial vai de encontro à lei estadual que isenta o cliente da cobrança do estacionamento. Até 20 minutos é gratuito e até uma hora o custo é R$ 1,00. Depois de uma hora, quanto mais tempo o carro permanecer no espaço, mais caro o consumidor vai pagar. A decisão divide opiniões. Para a assessora jurídica Ludmila Souza, a cobrança é indevida. Além de pagar tudo no shopping, todos os impostos, tudo, vai ter que arcar com o estacionamento, que deveria ser direito, né? De quem vem ao shopping comprar, até se alimentar, deixa de vir porque tem essa cobrança indevida. Isso é absurdo, a gente vai comprar coisa e ainda vai pagar. Para outros consumidores, a taxa é acessível e necessária para despesas com a segurança do estacionamento. É racional por esse valor que está aí, até mesmo porque o shopping precisa de fazer face às despesas que tem com a segurança dos veículos que ficam em dentro.